Quem diria que uma louca ia se apaixonar E trocar os olhês pelo sofá Deus aquele abraço doce fez meu coração parar A sensação que eu não sei explicar Ela atacou fogo no gelo Chegou a invadir no meu peito Tentei escapar, não teve jeito Foi tipo um nocaute perfeito Ela humilhou a concorrência Quando me abraçou Digitou a tia, meu coração desbloqueou Ela humilhou a concorrência Quando me abraçou Digitou a tia, meu coração desbloqueou Eu nunca amo em ninguém Mas pelo sintomas é amor Eu nunca amo em ninguém Mas pelo sintomas é amor Quem diria aí que uma louca ia se apaixonar? É, e a princesa trocou o shopping pelo sofá Quem diria que a princesa ia se apaixonar? Trocar o shopping pelo sofá Deus aquele abraço doce fez meu coração parar A sensação que eu não sei explicar Ele atacou fogo no gelo Chegou a invadir no meu peito Tentei escapar, não teve jeito Foi tipo um nocaute perfeito Ela humilhou a concorrência Quando me abraçou Digitou a tia, meu coração desbloqueou Eu nunca amo em ninguém Mas pelo sintomas é amor Eu nunca amo em ninguém Mas pelo sintomas é amor E aí, meu ensino é servite, hein? É, maluquinha, já estourou? Estourou, estourou, estourou Eu nunca amo em ninguém Mas pelo sintomas é amor Quem diria que uma louca ia se apaixonar? Trocar o shopping pelo sofá Deus aquele abraço doce fez meu coração parar A sensação que eu não sei explicar Eu nunca amo em ninguém Mas pelo sintomas é amor Eu nunca amo em ninguém Mas pelo sintomas é amor